e olha a grávida que linda momento especial para ela fala do fundo do seu coração que a mamãe acha que é não sei mesmo tá em dúvida então tá bom daqui a pouquinho nós vamos saber olha gente que vestido lindo olha que look lindo olha só eu sei que você será uma excelente de ti a minha parceira eu já sinto que sou seu amor por mim transporta e pode ter certeza que eu não seja tão pequeno vou ter o prazer de trazer os melhores sorrisos viu titia fico muito contente em saber que há tanta gente tão querida nesse momento para comemorar a minha chegada de maneira tão especial eu já consigo sentir todo esse amor que você sente por mim e isso me fez dar conta de tanta felicidade dentro da barriga da mamãe e por falar em mamãe o próximo recadinho é pra ela oi mamãe tudo bem tudo bem graças a Deus tá muito gostosinho e confortável aqui vai chorar eu também juiz peço desculpa pelos dias de enjoo pelas vontades de bater xixi a toda hora e pelo sono que pode ser capaz de fazer você dormir em qualquer momento e no seu zinho um desenvolvimento da sua barriga não é tarefa fácil porém prometo que cada momento de desconforto vai valer a pena quando eu estivesse tiverem seus braços quando você sentir o meu cheirinho e você ouvir meu choro meu choro pela primeira vez mal posso esperar para ser aconchegado em seus braços e sentir os seus seus beijos a mamãe avisa o papai para ele não ficar brava por ter que enrolar a cidade atrás de alguma coisa muito esquisita que você quiser comer no horário mais provável melhor garantir que eu não vou nascer com cara de nada que ela tiver vontade né papai mamãe avisa para o papai chegar mais pertinho porque eu quero falar com ele não pode chorar que eu já tô chorando não pode chorar já tá todo mundo chorando vai chorar é igual é mesmo olá papai ainda estou na barriga da mamãe mas já consigo sentir o seu amor e ouvir a sua voz firme e forte todas as vezes que você está perto dela já imagino seus braços protetores me segurando seus olhos quase falando dizendo que é o que é o pai mais feliz do mundo acredite acredite nós vamos ter uma relação única e especial seria a principal causa de seus primeiros cabelos brancos usarei um pouquinho de trabalho em alguns momentos mas em troca me darei as maiores das alegrias não fique nervoso sei que é a grande responsabilidade mas meu amor por você é mais que infinito papai sei que vamos brincar e nos divertir e passear muito principalmente na casa da tia Bébara não é mesmo papai pode chamá-la para mim alternativemente né e aí 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 Mas já vou fechar um recadinho Eu estou chegando Para a gente bagunçar um montão Com meus amigos e meu tio Quando eu crescer mais um pouquinho Teremos conversas animadas Pela noite a Deus Vamos vir até não poder mais Teremos momentos Conscienciais com uma verdadeira amizade Recleta com amor e carinho Agenta aí, Didi Eu estou chegando E o pra gente é montar muito Falando aí a plantar Quero falar de uma unha que filha Didi Cadê ela? Nossa, eu já estou adorando Ser parte de uma família tão grande E única É incrível saber que tem uma tia turu A gente vai me acompanhar de jardim Tenho certeza que teremos Uma relação especial de amizade E carinho, respeito e muito amor Já me imagino Ao seu colinho Você vê no meu colinho Porque eu adoro Sentindo o corpo que eu posso ser Falando Onde está a minha vovó? Ela deve estar com você Pode chamar ela, por favor? Sou eu Que você está muito contente E feliz pela minha chegada Pois foi promovida A vovó do ano É porque eu sou muito amada E eu estou adorando Ver sua alegria Minha vovó Só tem essa cara de brava Mas eu sei o quanto ela vai me mimar E que juntos vamos bagunçar E aprontar muito Já estou cuidando de tanta felicidade E expectativa De poder sentir o cabô E o seu atalho E crescer Ter um sozinho Com a minha vovó Vai ser incrível Vovó Onde está o meu vovô? Tá bom Quero falar um pouquinho Com ele também Tá bom, Rodrigo? Ih, dá de peso para pegar tudo o que eu quero prepara vovô porque eu estou chegando para descargar o seu bumbum de ponta cabeça não precisaria ficar preparado para o seu coração pois ele se transformará em um ninho de aconchilha de amor e olha vovô, o amor é que não vai faltar quem? eu escuto minha vovó Leda falando nisso, né vovó Leda? vovó Leda vai lá estourar um balãozinho mais uma vovó, hein eu tenho muita sorte mesmo você tem tanto para me ensinar e eu ainda tenho muito a aprender tenho certeza que juntinho seremos dupla infalível vamos bagunçar muito passear por aí vovó, serei a sua maior vitamina diária e um afago para o seu coração amém falando de energia tem alguém que vai ser meu companheiro para a vida e eu sei que ele está super curioso para saber se sou menino ou menina não é mesmo, Pedro? ah, vem aqui vamos conversar um pouquinho que Deus abençoe esse bebê meu irmão mais velho é como seu segundo pai é sentir o amor de alguém que se torna muito especial em nossa vida a cada dia sei que quando eu precisar você vai estar sempre ali para me cuidar me proteger e me amar muito você será meu grande companheiro meu eterno amigo e meu próprio segundo independentemente se você é menino ou menino juntos vamos aprontar muito ele e deixar meu papai e a mamãe doidinhos a nossa família está crescendo, né maminha? e que sorte a minha que sorte a minha ter vocês pertinho de mim maminha, eu agradeço a todos pelo amor e cuidado que você já tem por mim eu já estou pulando de tanta felicidade expectativa para conhecer e conviver com vocês e agora, enquanto eu não chego que tal matar a curiosidade de saber se eu sou Samuel ou Maria e Isabel? Maria e Isabel! não, chegamos Samuel! não, chegamos Samuel! não, chegamos Samuel! menina! menino! menino! menina! 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 Vira aqui! Eu já sabia! Olha! Oh, Deus, cara de pau! Curizinho, traidor! E aí O redimundo é certo! O redimundo é certo! Parabéns! Música 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 Música